Nesta mesma data, mas em 1970, com a volta dos tricampeões mundiais no México, o Santos batia o Palmeiras por 2x0. Antes do jogo, Belé, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres e Edu foram homenageados pela diretoria do Palmeiras pela conquista do tri. Veja os gols com a inesquecível narração de Fiore Giliotti! Atenção, correu Edu, levantou na direita para Carlos Alberto, cruzou para o gol, entrou Manoemaria, chutou a fogo! Goooooooool! Manoel Maria, número 7, Edu cobrou, enganou a defesa do Alubi Verde, totalmente despreocupada, desplicente torcida brasileira. Fala movimentada, salvou para Edu, ergueu para o gol, não aplica a qual, o pedido de vista bateu no pote, goooooool! Edu, número 11!